Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua interação conosco nas redes sociais é muito bom saber que o que a gente faz aqui abençoa você onde você está e que tem trazido alegria para o seu coração essa é a nossa missão, abençoar vidas e quando isso acontece, é claro que o nosso coração se enche primeiro de gratidão a Deus por permitir que nós sejamos usados como instrumentos do seu amor para chegar até você, segundo, por estarmos cumprindo a nossa missão e podermos abençoar a sua vida obrigadíssima pela companhia e por todo o seu feedback e sugestões de temas é assim que a gente faz o Cabeça Pra Cima a gente quer trabalhar com você e pra você e olha, além de você, além da nossa equipe aqui da Boas Novas tem uma galera que nos ajuda silenciosamente mas de uma forma muito significativa você, semeador de Boas Novas você, querido, que tem orado por nós que tem contribuído financeiramente para que nós possamos estar aí nos mantendo no ar 24 horas por dia que o Senhor te abençoe e te guarde continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus e que ele possa te retribuir na proporção da alegria do teu coração em contribuir para a obra de Deus mas nós desejamos bênção, graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão gente, parece brincadeira, né? mas está chegando o Natal está chegando o Natal que coisa boa, né? e nesse tempo a gente quer lembrar o seguinte a Bíblia nos ensina que a nossa maior prioridade na vida deve ser amar a Deus sobre todas as coisas não é verdade? e olha, a segunda prioridade é amar ao próximo como a nós mesmos o que significa isso? significa que nós devemos cuidar uns dos outros não apenas ficar presos no nosso próprio umbigo mas cuidar uns dos outros especialmente daqueles que são mais necessitados e é nesse sentido que algumas organizações algumas pessoas se mobilizam desenvolvendo projetos especiais para no Natal materializar esse amor de Jesus esse amor ao próximo no Cabeça Pra Cima de Hoje você vai conhecer alguns desses projetos especiais Natal Solidário é o nosso tema começamos com o nosso informativo Natal vem do latim Natale que significa nascimento o nascimento de Jesus Cristo e renascer a cada ano nesse mesmo dia é uma ideia que inspira muitos corações todos os anos comemoramos essa data com família e amigos e muitas vezes esquecemos que muitos não têm o mesmo conforto e estrutura proporcionar um pouco de alegria a essas pessoas que não possuem os mesmos padrões é uma iniciativa sem igual quando o Natal se aproxima o espírito solidário também costuma se destacar a data sensibiliza as pessoas criando um cenário de compaixão a data nos convida a refletirmos sobre o amor ao próximo pois é né gente Natal Natal é exatamente isso um tempo de solidariedade um tempo de comunhão um tempo de confraternização porque é o tempo em que a gente lembra o nascimento do nosso Senhor Jesus e a gente tem que comemorar você comemora o Natal? você gosta de comemorar o Natal? e aí? como é que você faz essa comemoração? aqui a gente tem que lembrar que muitas pessoas acabam ficando tristes no tempo do Natal porque estão sozinhas não tem como comemorar ou porque elas começam a se entristecer porque não tem dinheiro para fazer uma ceia para comprar presente essa coisa toda né e aí a gente inverte o espírito do Natal que bom que tem gente que é solidária e que pensa naqueles menos necessitados e vai buscar levar a alegria do Natal que é a alegria do amor de Jesus gente vamos conversar sobre o Natal Solidário você vai conhecer projetos muito legais que tem levado alegria as pessoas a várias pessoas nesse tempo de festa quero apresentar para vocês o Rogério Muniz Rogério é missionário e é também colaborador da Ação de Natal Tecoê muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente é um prazer estar aqui é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho daquilo que está acontecendo esse movimento da gente compartilhar contar uma ideia divulgar um projeto às vezes contagia e outras pessoas acabam ou fazendo igual ou fazendo diferente mas também buscando ser solidário isso é um dos objetivos se a gente consegue alcançar isso está ótimo que bacana que bacana estou curiosa para conhecer o projeto o projeto Tecoê que é o projeto que você ajuda a tocar isso tá bom quero apresentar para vocês também Elisângela Dias Elisângela já esteve aqui com a gente várias vezes no Cabeça Pra Cima ela que é presidente do Instituto Fome de Pão Sede de Deus obrigadíssima por voltar aqui com a gente para mim é sempre uma honra estar nessa casa que me abriu muitas portas eu agradeço mesmo sempre o convite que coisa boa que coisa boa e hoje a gente vai conhecer também um projeto que você está envolvida né voltado para essa questão do Natal é na realidade o nosso projeto ele não é só um Natal mas tem um várias outras coisas que a gente vai conversar né porque na intenção do Natal a gente pensa que as pessoas não comem só no Natal ela vive todos os dias ela precisa todos os dias né e a solidariedade é a dor do outro batendo em mim né quando eu sinto a dor do outro né isso significa solidariedade então o nosso trabalho a gente faz uma campanha maior com mais peso né porque é onde que está todo mundo sensibilizado e vai trabalhando essa sensibilidade no decorrer do ano né no dia a dia que bacana é sempre um momento de destaque né sempre um momento de destaque é e a gente precisa mesmo é se envolver e ter essa sensibilidade porque é um período onde cada vez mais se tem um apelo de consumo né o Natal começou em vez de trazer alegria começou a trazer tristeza pra quem não pode fazer uma ceia farta pra quem não pode comprar presente dar presente pro outro e a gente tem que acabar com essa história né o presente maior deve ser a nossa presença nossa companhia o nosso abraço é uma farrinha juntos porque afinal de contas ninguém é de ferro ninguém é de ferro vocês gostam de comemorar o Natal? eu gosto principalmente junto com a família né muito joia e assim é é como se a gente pudesse reviver um pouquinho da nossa própria infância trazendo lembranças agradáveis desses momentos eu eu gosto muito já pendurou a meia lá pro Papai Noel quando eu era moleque puxa vida a meia ficava lá na janela meio o sapatinho na janela né é de vez em quando não vinha o presente que eu esperava mas era sempre uma surpresa agradável e você gosta de como era Natal? olha um período da minha vida eu não gostava muito não por causa dessa pressão mas eu fiz como a ostra né cada vez que ela é tocada ferida ela vai ali né faz um processo pra transformar uma pérola e por isso que o Natal Solidário do Instituto Fome de Pão Ser de Deus nasceu e hoje assim eu não amo a data do Natal em si mas eu amo fazer e proporcionar alegria nos corações das pessoas porque cada reação cada ano eu tenho mais vontade de fazer porque como eu que já dormi na rua como a senhora conhece o meu testemunho né que passei fome passei muita dificuldade e dentre delas as piores crises sempre eram ou no meu aniversário ou era no Natal e eu lembro que as vezes eu tava na rua subia num viaduto e eu via todo mundo né soltando fogos todo mundo comemorando e eu lá em cima sozinha e aí depois eu fui descobrindo outras pessoas sozinha e aí a gente um dia resolvemos num ano porque eu morei cinco anos na rua num ano a gente resolveu fazer um Natal que era o Natal solitário cada um arrumava um jeito de arrumar alguma coisa e a gente fazia a nossa ceia e depois veio a ideia do Natal Solidário que na realidade já tem praticamente 15 anos que eu faço né esse trabalho e aqui na região dos lagos né em Cabo Frio a gente tá no segundo ano graças a Deus né trabalhando com essa campanha então assim eu aprendi gostar de fazer o Natal não o meu porque eu abro mão do meu no Natal enquanto muitos estão comemorando a gente tá visitando uma família né e fazendo uma surpresa só que dessa forma né de uma forma diferente né sendo útil pra elas pois é né e você tava colocando aí essa questão de que você não gosta da data mas você gosta do evento né do evento do Natal até porque muitas pessoas acabam dizendo não vou comemorar Natal porque Jesus não nasceu no dia 5 de dezembro não nasceu nesse dia então não é pra comemorar é de certo o que vocês dizem pra essas pessoas na minha cabeça eu falo que não é por essa situação é pela questão do apelo comercial eles ainda mais agora nessa época de crise que todo mundo quer vender todo mundo tem que bater meta porque é final de ano aquela coisa toda ela fica uma coisa muito maçante e acaba que eu tenho percebido que as pessoas tem ficado naquela depressão porque ela não consegue às vezes comprar uma roupa às vezes pra passar dentro da própria casa uma roupa nova mas com questão de relação ao nascimento de Jesus eu falo pras pessoas que é um símbolo a gente que é cristão a gente sabe mas muitas pessoas não entendem até mesmo dentro das próprias igrejas tem pessoas que não sabem e ela acha que aquela data é aquela ou pra mim eu acho que o que importa é que Jesus a data que Jesus nasceu no seu coração o dia que você aceitou ele resolveu seguir os mantamentos dele a gente sabe que igual a ele a gente não vai ser mas eu acredito que semelhante a ele todo dia a gente pode conseguir com as nossas atitudes com a nossa fala com o nosso deitar com o nosso levantar então eu falo pras pessoas que a gente tem que comemorar o nascimento de Jesus todos os dias não é só no Natal é com as nossas atitudes no dia a dia então pra mim o Natal é todo dia eu sempre digo pras pessoas que dependente se a data é comemorada essa ou não a gente tem que fazer um diferencial porque todo mundo reclama de tudo não tá satisfeito com nada mas o que elas têm feito pra mudar essa é a minha única questão eu penso que a vantagem da época é justamente trazer um pouco a lembrança das pessoas mesmo com esses conflitos com essa questão toda financeira dificuldade crise mas lembrar que há uma esperança que essa esperança nasceu e essa esperança é Jesus então a gente pode tentar puxar isso e trabalhar isso até com as pessoas que a gente ajuda que a gente acompanha trabalhar essa questão de há uma esperança Jesus é a esperança Jesus é a salvação Jesus pode trazer uma mudança nesse conflito que a gente vive diariamente então a gente pode transformar o Natal um momento de esperança e esticar essa esperança durante o ano inteiro eu acho que é possível fazer isso verdade até porque depois a gente vai ter ao longo do ano um pouco dessa história do nascimento da morte do nascimento da morte e da ressurreição que é o que nos alegra e efetivamente nos garante essa esperança para toda a vida para toda a vida e eu fico pensando isso porque as pessoas às vezes gostam de arranjar uma desculpa para não fazer ou para criar uma barreira mas por exemplo dia da mãe dia das mães dia das mães é um dia convencionado e todo mundo comemora e ninguém questiona dia dos pais dia do professor dia da criança tantos dias que tem por dia dia do namorado agora é dia do amigo sei lá tantos dias está aí e a gente comemora porque não vai comemorar o dia do natal também um dia convencionado mas para uma lembrança tão especial e tão significativa e aí vocês nesse tempo vocês têm usado um mandamento uma ordem de Jesus o segundo principal mandamento a segunda prioridade que a gente deve ter na vida amar o próximo como a nós mesmos vocês têm vocês têm usado esse mandamento posto em prática e ido buscado abençoar pessoas através de projetos sociais o que é essa coisa de projeto social bom eu já tiro que o projeto social é aquele primeiro mandamento que Deus falou que a gente tinha que amar o próximo como a ele mesmo e aquele que esteve nu deste de vestir aquele que estava com fome deste de comer aquele que estava ali perdido a gente vai lá ao encontro dele eu acredito que o projeto social é aquilo que começou lá no princípio da terra quando Deus criou o mundo e pediu para que a gente estivesse ali fazendo realmente o que o Senhor nos ensinou que ele disse que nós seríamos discípulos então alguns usam a questão social para status para questão política para tantas outras coisas eu uso a questão do social para realmente exercer a cidadania do céu ser embaixador aqui nessa terra de mostrar para as pessoas que independente da sua placa de religião da sua bandeira partidária da sua ideologia ou filosofia você pode fazer o bem e assim eu literalmente eu decido altar dentro da igreja como pastora para ser a pastora nos lares para levar Jesus nos lares através desse trabalho que a gente intitula como projeto social segundo a lei do artigo do código civil brasileiro nós somos organização religiosa que é o R mas eu decidi ser serva de servir de estar no meio do povo de ministrar a palavra de Deus não de uma forma pregada com teologia eloquência aquela coisa toda aquele mover tudo mas de uma forma significativa nos passos de Jesus que operava o milagre a cura ensinava e ainda alimentava porque a nossa intenção do projeto social é num todo a minha ideia é da dignidade e oportunidade para as pessoas não assistencialismo que todo mês você chega ali com uma cesta básica uma roupa isso e aquilo não eu quero lá levar dezembro é a época que a gente escolhe para visitar essas famílias mas ali no decorrer dos dias eu quero saber por que ela não está trabalhando o que falta para ela o que ela gostaria de fazer alguns estão tristes acham que tudo que está acontecendo é a culpa de Deus a gente tenta mostrar através da luz da palavra de Deus que a culpa de Deus é do homem é das escolhas desde lá do princípio e ali a gente vai ter naquele diálogo a gente vai fechando parcerias com empresas vai pedindo para dar um curso profissionalizante vai encaminhando para o mercado de trabalho para que ela possa ver Jesus de uma outra maneira como aquele garoto lá que falou que só tinha cinco pães e dois peixinhos e sustentou uma multidão então a gente vê nisso ele tinha cinco pães e dois peixes mas aí em vez dele ficar só para ele porque era pouquinho e ficar com medo dele perder a comidinha dele ele disse tá bom deu ele deu ele foi solidário e aí na medida que ele fez isso aí o senhor fez a parte dele e aí multiplicou e todo mundo pôde comer de verdade às vezes uma ação nossa uma ação um movimento uma decisão pode fazer toda a diferença se a gente não ficar só culpando os outros mas olhar para a gente e gerar um movimento pessoal aí a gente começa a fazer a diferença acaba sendo a oportunidade da prática do amor se transforma em ação o que você está acostumado a falar então isso é interessante e é um negócio muito interessante de verdade porque o amor de Jesus ele se materializa ele se apresenta exatamente assim não que o senhor precise da gente mas ele nos usa para fazer diferença e para levar o amor dele é abraçando dando conforto dando comida porque comida ninguém vive sem e com uma pessoa com fome ela às vezes não consegue nem pensar né uma pessoa com fome a tendência dela é achar que Deus é ruim né e Jesus fazia isso ele mesmo nos ensinou quando ele estava aqui na terra não é mesmo ele sarava ele alimentava e tal e aí ele dizia eu te amo né e as pessoas conseguiam entender isso em plenitude não é mesmo eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar minha paradinha e a gente volta e vamos lá quero conhecer os projetos de vocês vamos falar dos projetos concretamente tá bom vamos para o intervalo é isso aí gente a gente aqui já falando de Natal né e hoje a gente está falando de Natal Solidário além de mostrar para vocês iniciativas de pessoas que se preocupam com o próximo a gente quer também provocar você é tempo de você pensar no outro é tempo de você ser solidário é tempo de você efetivamente amar ao próximo como a você mesmo quem aí ao seu redor aí perto de você de repente precisa de você nesse Natal precisa da sua atenção e a sua atenção não precisa ser necessariamente um presente caro pode ser uma visita pode ser trocar assim um sanduíche trocar uma comidinha é levar o seu amor a quem precisa né isso é Natal né isso é Natal porque isso é Jesus de verdade isso é Jesus eu queria então compartilhar com o nosso telespectador aquilo que vocês vêm fazendo em termos de projeto e eu queria começar aqui com o projeto Tecoé né que é o projeto que você Rogério tem aí trabalhado nele o que que é o projeto Tecoé bom Tecoé é uma palavra kamayurá que significa coração e a ideia do projeto Tecoé ele começou há uns dois anos e meio mais ou menos no Gama em Brasília com um casal de jovens né o Cacatza e a Sara e seus dois filhos eles sempre tiveram um desejo principalmente o Cacatza de ajudar a sua comunidade a sua aldeia né deixa já que você falou neles vamos mostrar mostrei a foto mostrei a foto dessa família linda olha lá Cacatza a Sara a como é a Caiti e o menino Caluanã Caluanã essa família linda aí que começou então o projeto lá em Brasília então eles começaram porque o Cacatza quando ele ele estava na adolescência ele veio pra Brasília com a mãe dele pra ajudar no tratamento do irmão mais novo que tem uma um tipo de anemia um pouco rara eu realmente os termos técnicos me fogem agora no momento e ele de tempos em tempos ele precisa fazer uma uma troca do sangue tem que renovar todo o sangue do organismo então ele fica uma tarde inteira no hospital fazendo né essa troca né e então lá ele vendo a situação do irmão né junto com a família fora da sua comunidade de origem então ele sentiu assim a necessidade de um local que pudesse de alguma forma ser uma referência pra aqueles da sua aldeia e de outras aldeias também que estivessem em Brasília pra fazer um tratamento onde eles pudessem congregar onde eles pudessem estar junto com pessoas da mesma etnia ou com parentes né que indígenas de etnias diferentes se chamam de parentes né eles se conhecem como realmente parentes como se fosse uma grande família e atualmente em Brasília que eles têm contato são aproximadamente 13 famílias quase 50 pessoas entre adultos e crianças e eles são esse ponto de referência lá no Gama né de algumas pessoas que vêm principalmente da aldeia Camaiurá pra um tratamento em Brasília durante um tempo então eles têm alguém conhecido uma referência né e como esse Natal vão estar essas 13 famílias lá né no Gama nas proximidades ali de Brasília então eles poxa vamos fazer uma ação de Natal uma ação tecoé uma ação coração de Natal né então vamos ver se a gente consegue levantar recursos ou até pessoas que doem direto né pra que cada família cada membro de cada família possa receber muda de roupa nova um calçado novo né um brinquedo pra criança né e pra que eles possam juntos fazer uma ceia de Natal um momento em que todos possam se congregar nessa casa que é a casa do da do Cacassa e da Sara é na casa deles que funciona né o projeto eu queria abrir um parênteses é até interessante que no início desse ano eles receberam três famílias na casa deles uma casa que não é tão grande assim e eram 19 pessoas que ficaram três meses morando na casa deles né então e eles é que providenciam alimentação pra esse pessoal que tá lá então tem várias igrejas que ajudam que contribuem mas especificamente pro Natal eles pensaram numa ação que fosse mais impactante pra quem tá lá nem todas as famílias vão ficar em Brasília ou na região ou fazendo tratamento o tempo todo eles eventualmente vão voltar pra sua comunidade de origem e até é o preferível né claro porque as suas raízes estão lá mas aquelas que não podem voltar porque os filhos tem que fazer tratamento a vida inteira né então eles têm esse ponto de referência é o primeiro Natal que eles fazem essa ação que bacana que bacana e é muito interessante né a gente poder imaginar que uma pessoa que de repente por um problema na família ela diz assim caramba se eu tô sentindo assim quantas outras pessoas estão sentindo assim também né e aí se eu quero se eu acho legal ter um momento de alegria de confraternização eu não quero ele só pra mim eu quero ele também pra outras pessoas eu quero expandir essa alegria desse momento é um movimento que nem você sentiu no seu coração não é mesmo? é igual aqui quando eu vim morar aqui em Cabo Frio né na região dos lagos a gente pegou uma fase bem complicada desde a época da chegada porque tava uma situação muito difícil já com falta né de pagamento entre outras coisas e meu esposo sofreu um acidente e ele não fez a cirurgia até hoje né mais de dois anos esperando a cirurgia e nada mas cada vez que eu ia levar ele pra fazer um curativo ou qualquer coisa eu encontrava várias pessoas chorando por várias situações e aí tava chegando no final do ano mais de oito mil servidores sem receber transição de governo porque tinha acabado uma política entrado outra aquela coisa toda aí no meio de uma oração pela questão do meu esposo Deus falou volta aquele trabalho que eu tinha parado em São Paulo né tinha vindo pra cá pra missão e não encontrava abertura nos lugares onde eu estava né como membro né pra poder fazer alguma coisa porque o próprio bairro também necessitava e aí eu comecei a ficar aflita porque eu tava vendo muito grito de socorro e eu já tinha passado por esse grito de socorro né há 25 anos atrás e aí eu falei pro senhor o que que eu faço e no meio da madrugada ele me despertou e me deu assim tudo na mão o que eu precisava e assim quando eu falei que ia fazer a campanha do Natal Solidário as pessoas me chamaram de louca porque meu marido estava sem receber 11 meses estava acidentado nós não tínhamos como pagar aluguel nem conta de água nem conta de luz nem nada as pessoas falavam pra mim que eu tava ficando alienada porque em vez de eu fazer uma campanha pra fazer a cirurgia do meu esposo que custava mais de 80 mil entre outras coisas eu tava fazendo uma campanha pra ajudar 500 famílias então ficou eu, meu esposo e uma amiga fazendo essa campanha de sol a sol nós levantávamos 6 horas da noite no dia que a gente não comia não descansava a roupa do corpo era a mesma eu mandei fazer as camisetas uniformizado folheto tudo pela fé fizemos uma dívida de mais ou menos 8 mil reais assim com a cara a graça e a coragem e assim todo dia nos mercados todo dia na rua e a gente conseguiu arrecadar 6 toneladas de alimento ajudando pra mais de 400 famílias viemos ajudando ela sem ajuda política sem instituição religiosa sem nada é assim a gente disse que é Pedro, João e Tiago no barquinho lançamos a rede por outro lado e foi fazendo então por que a gente resolveu fazer isso? porque lá atrás eu passei fome eu sei o que é fome e é uma época dura e tem uma questão assim quer dizer você no meio de um problema em vez de você ficar focada no seu problema você conseguiu olhar pra fora e Deus gosta ele se alegra quando a gente consegue fazer isso segunda prioridade da vida a gente amar o próximo como a nós mesmos isso é mandamento e é mandamento com promessa de Deus primeiro amar a Deus sobre todas as coisas segundo amar o próximo como a nós mesmos e aí quando a gente obedece o Senhor reconhece ele vem e ele vai resolver os nossos problemas no tempo dele é verdade mas ele vai resolver os nossos problemas de verdade é difícil esperar o tempo dele com certeza eu falo pra ele assim pai eu não estou te entendendo nada mas eu não tenho que entender eu tenho que obedecer é isso aí e a gente tem tido êxito graças a Deus assim muita gente duvidou e riu riu muito mas assim o resultado do final do ano de você bater na porta da pessoa e falar assim não falei que foi instituto não falei que foi eu minha esposa ou a minha amiga Evelyn eu falei assim que Deus tinha mandado eu ir na porta dele entregar essas pessoas não sabiam o que ia receber nós ficamos os meses colocamos algumas pessoas pra poder que acreditaram na gente ver quem realmente precisava porque eu tinha um número e a gente batia na porta dessa pessoa e dizia que Jesus tinha mandado eu ir lá e você tinha que ver as reações a gente tem tudo isso filmado porque a gente tinha que mostrar que era Deus mesmo que tinha dado esse mandamento e era ele que estava por detrás de todo aquele trabalho A gente tem fotos aí um pouquinho desse trabalho dessa mobilização de vocês a foto do pessoal ali preparando preparando a questão do Natal as caixas é sempre um trabalho interessante e requer dedicação requer esforço de quem se coloca disponível aí pra poder servir ao próximo sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma essas ações aconteceram onde? todas elas na região dos lagos ali em Cabo Frio a gente faz dentro de Cabo Frio mesmo já se estendeu pra São Pedro Laruama Arraial Rio das Ostras então assim a gente tem se estendido a gente tem falado que agora o Instituto está sem fronteiras ele está se expandindo eu já viajei vários estados por causa do meu testemunho sempre falando nessa questão da solidariedade sempre o amor ao próximo a administração da palavra em atitude porque pregar hoje em dia a gente vê que ficou só palavras ao vento a fé sem obra ela é morta então você tem que ter a fé às vezes a fé a cidadania é mais tem que ter a obra e aí a gente resolveu fazer isso daí tem sido um grande diferencial com muita dificuldade porque a gente não tem apoio institucional nenhum eu faço comida na madrugada pra vender congelado essas coisas pra manter o projeto e assim vamos dizer que eu estejo praticamente dormindo três horas por dia isso já há mais de um ano quantas pessoas trabalham com você no projeto? pai, filho e espírito santo hoje a gente tem mais três voluntários a Andressa que separa as roupas que chega pra doação a Sabrina com a Angélica e fora isso tá ali os dois escudeiros que é o Diego meu esposo e a Evelyn que é a nossa Uber que é tudo pra gente Severino faz tudo porque na realidade as pessoas elas não acreditam muito na solidariedade as pessoas duvidam que você tenha um coração propenso a fazer aquilo que realmente Deus mandou até os que estão no nosso meio às vezes olha pra você e duvida que você tá fazendo aquilo com amor mas eu nesses 18 anos dessa caminhada eu falo que eu não tenho pretensão política eu tenho pretensão sim a minha salvação chegar e falar assim meu pai falar assim vem pro bendito de meu pai né senta pra alguns que tá preparado pra você é isso que eu quero eu só penso nisso porque eu acho que uma pessoa que passou por tudo que eu já passei teve dentro de um ML saiu e trouxe o seu filho que fez 15 anos agora que eu falo que eu tenho eu tenho 43 anos de idade e 15 na prorrogação né porque Deus me deu mais 15 e eu acho que eu não tenho mais com o que me prender materialmente eu me prendo sim na pessoa esses dias aconteceu umas coisas muito assim difíceis que assim me tiraram o chão mas eu respirei fundo porque você olha um sorriso alguém que chega te dá um abraço você tá escondendo a lágrima você tá escondendo a dor a pressão que você tá sentindo porque são 408 famílias que a gente tá carregando nas costas sem montar templos sem nada não peço dízimo oferta de ninguém nada de nada sou pastora mas sou pastora que cuida mesmo da ovelha e aí aconteceu uma situação e a pessoa olhou pra mim e falou assim mas isso tudo tá acontecendo por sua culpa e eu falei assim pra mim mesmo se tudo que tá acontecendo de ruim toda essa pressão todo esse tumulto que tá gerando a minha vida foi porque eu escolhi amar alguém como o Paulo disse que por amor de vós eu vou me desgastando aos poucos em amor né vai valer a pena e eu recebi assim três abraços naquele dia que fez toda a diferença na minha vida porque eu vi que realmente é aquilo que Deus quer né e é bacana porque é uma atitude na linha de que eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu dou e a gente pode dar mangas arregaçadas né a gente pode dar o nosso trabalho fazendo a comida separando alimentos né mobilizando pessoas e assim abençoar vidas quantas histórias a gente já não ouviu de famílias né que de repente estavam sem nada estavam passando necessidade alguém bate a porta né alguém bate a porta e chega ou com uma oferta em dinheiro ou com comida ou com roupa e era tudo que aquela família precisava né é eu acredito totalmente a ação de Deus e quando a gente se disponibiliza para servi-lo né ele vai nos usar e vai abençoar abundantemente outras pessoas isso é Natal eu preciso ir para o intervalo e volto já já quero entender como é que você se envolveu aí com o TECOE você falou muito da família lá da necessidade mas é você que está aqui como é que você se envolve com esse projeto e o que que você está fazendo como é que você está participando como é que você está ajudando o pessoal a atingir os seus objetivos ok tá bom vamos lá para o intervalo isso aí gente estamos pertinho do Natal daqui a pouquinho chega o grande dia um dia né que é o dia da celebração mas como até já foi comentado aqui Natal é todo dia porque todo dia é dia de amar o próximo é dia da gente ter misericórdia é dia da gente ser solidário e nesse movimento de solidariedade a gente consegue sim fazer o mundo melhor consegue nunca pense que o seu movimento é um movimento isolado e que não vai fazer diferença faz sabe por quê porque eu assim conceitualmente muito recentemente eu vi uma fala que me chamou atenção bacana para uma questão massa montão de gente na verdade é movido por liderança não pensa age impulsionado mas quem faz diferença quem efetivamente consegue dar volta em situações mais complexas é o indivíduo somos nós individualmente portanto se você por menor que seja o seu movimento puder fazê-lo faça se você não puder dê um jeito porque somos nós individualmente que efetivamente fazemos diferença como é que você se envolveu aí como é que você está fazendo diferença o que você tem a ver com o projeto TECOE a família que está à frente o Kaká ele é meu genro ele casou com a minha filha Sara lá em Brasília eles se conheceram lá trabalhando em outra organização então eles pensaram em estar juntos né nessa questão e a Sara abraçou muito essa não só a cultura não só o próprio marido mas toda a cultura tudo que que veio junto com o pacote e realmente eles têm um desejo profundo de estar ajudando né a a própria aldeia do Kaká a a etnia dele né eu chamo de Kaká mas é mais simples do que chamá-lo pelo nome inteiro né Yahina Kakatsa Kamayura então Kaká fica mais simples é é mais íntimo né e eu mesmo já trabalhei um tempo em Brasília ajudando outras famílias indígenas né com a minha esposa minha filha mais nova nós tivemos mais ou menos uns dois anos e meio três anos trabalhando em Brasília então já já vem desta época né Rogério olha só é é eu queria que você compartilhasse é tão forte essa história é tão linda é uma história de amor tão grande você disse a Sara é tua filha sim como é que é essa história então é a Sara sempre teve um coração né isso de certa forma veio da mãe né da Margarete minha esposa sempre teve um coração para o próximo né e e e algo inerente da família a gente acabou abraçando esse comportamento a gente acabou agindo trabalhando assim por causa dos 25 anos de missões trabalhando com a Jocum com projetos sociais com comunidades carentes então sempre fez parte né da nossa família trabalharmos juntos como família né ajudando outras famílias né até que que a gente começou a ser impactado vocês vão ver um videozinho né da Canani Canani é minha sobrinha Canani é uma menininha indígena né agora ela já está com 21 anos de idade né mas ela não podia ficar na aldeia dela por causa de um problema de saúde ela era vista como maldição ela chegou a ser enterrada viva mas o irmão mais novo desenterrou ela e cuidou dela durante os 3 anos até que o irmão levasse até um casal de missionários meus cunhados né que que então foram ver a questão da saúde o que que ela tinha descobriram né levaram para consultas o médico descobriu que ela tem hipotiroidismo ela ficou com sequelas porque demorou muito tempo para começar o tratamento mas ela hoje está nos Estados Unidos com os pais que são missionários linguistas estão trabalhando num projeto linguístico específico lá nos Estados Unidos e ela também vai ser beneficiada pelo Tecoé mesmo estando tão longe assim como outras famílias que abraçaram que receberam que acolheram que adotaram crianças que não poderiam estar na sua na sua comunidade indígena a gente sabe que é uma situação muito delicada né é complicado isso é uma coisa da cultura né de alguns índios de que se a criança ela tiver algum problema físico alguma questão assim ela não pode subsistir ela é é morta né e muitas vezes isso enterrada é uma situação dramática faz sentido não não é justificável tá mas faz sentido porque dentro da comunidade uma criança que nasce a ideia é que ela cresça e seja uma pessoa contribuinte daquela comunidade e não uma pessoa dependente da comunidade né faz sentido culturalmente 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 pra eles mas não é justificável é isso aí justamente por isso e não só a Sara ter conhecido essa experiência mas o próprio Cacá ele ter visto isso acontecendo a mãe dele veio pra Brasília com o irmão mais novo e ele participou de todo esse processo então ele quer como indivíduo como pessoa ajudar a sua própria comunidade então ele tá fazendo técnico de enfermagem agora e tá estudando pra isso e inclusive ele abriu a casa dele eles abriram a casa deles pra receberem outros estudantes nesse projeto TECOE pra que eles possam depois voltar e ajudar suas comunidades de origem como é que as pessoas podem fazer pra ajudar pra participar ok tem tem um convitezinho que eu trouxe aqui eu acho que até eu já deixei uma cópia com o pessoal do programa tá falando especificamente sobre a ação de Natal TECOE é eu vou mostrar aqui vocês não vão com certeza não vão conseguir ler mas eu vou postar isso aqui na nossa na nossa página do Face tá e você vai poder ver essas orientações de maneira mais específica e é quem sabe né se mobilizar e ajudar tá bom e tem os telefones de contato da Sara principalmente da Sara e do Kakatsa que eles estão lá no Gama né porque eles podem dar informações porque algumas pessoas preferem não eu não vou dar dinheiro então mas eu quero mandar uma muda de roupa eu quero mandar um calçado então entrando em contato com o Kakatsa e com a Sara eles vão poder saber quais as famílias que ainda não receberam nada e vai poder saber o tamanho da roupa do calçado direitinho o brinquedo pra criança então pra fazer uma coisa específica bacana bacana muitas igrejas fazem também esse tipo de trabalho né fazendo a sacolinha sob medida de repente você pode aí sim separar uma sacolinha sob medida e ajudar também o projeto TECOE Oi meu nome é Kanani e eu sou de Pebo indígena e eu sobrevivi agora será que vocês podem contribuir o dinheiro do TECOE para o Natal das crianças amém será que você pode contribuir tá aí é uma oportunidade pra você ajudar e Elisângela fala pra mim é o Natal sem fome como é que as pessoas podem ajudar como é que elas podem participar se doando se doando se doando amando porque não adianta a pessoa também doar igual a gente pegou seis toneladas de alimento que foi mais e jogar quase uma tonelada fora porque veio muita coisa estragada doa-se muitas peças de roupa a maioria tem que jogar fora nem fogo pega pra ter uma noção porque as vezes as pessoas acham que vamos doar então doa aquilo que tá rasgado aquilo que é sujo que não presta eu falo que e não é por aí alimento vencido não, é demais eu sempre falo assim você é como a lei da semeadura tudo que o homem plantar certamente colherá então assim você não é obrigada a plantar mas se você plantou você vai colher nós apesar de nós eu ser cristã que eu falo que sou pastora eu falo pras pessoas antes de ser eu sempre pensei no que eu ia dar pro meu próximo porque eu sabia que um dia eu ia colher e mesmo sem dinheiro sem ajuda sem nada Deus tem dado a provisão Deus não tem deixado faltar nada então eu falo pras pessoas doe o seu melhor semeie o seu melhor independente da sua religião independente da sua placa de igreja independente de quem de que você é do que você torce mas a gente tá numa campanha pra ajudar 500 famílias a gente tá pedindo alimentos não perecidos de qualidade que esteja no prazo de validade que não seja somente sal farinha e fubá e a gente pede pra que a padrinha uma criança a gente tá com alguns projetos temos muitas crianças que não tá tendo oportunidade infelizmente tá fora das escolas por vários motivos e a gente tem procurado manter fora isso a gente montou um espaço que era a minha casa eu simplesmente doei todas as minhas coisas eu deixei um colchão no chão fogão numa geladeira durante o dia a gente enrola o colchão e faz lá sala de música da musicalização tem terapeuta assistente social karatê entre outros desenvolvimentos e a gente precisa de alguns material tanto pra área de esporte como pra área de música e também pra dar continuidade no trabalho porque é igual a gente fala as pessoas falam assim mas você só vai fazer o trabalho no Natal não a gente faz o trabalho o ano todo tudo é registrado nós fazemos prestação de contas com todas as empresas com todos os parceiros que nos dão apoio são poucos ainda mas a gente acredita que sempre no Natal tem aquela pessoa que acaba se sensibilizando que o coração vai se abrindo um pouco mais e é a hora que eu entro pra mostrar um outro lado que não é só o Natal não é só aquele momento todos os dias as pessoas estão gritando gemendo e como diz lá em provérbios se você pode livrar aquele que está cambaleando pra morte no meio da matança você livra e a gente tem procurado livrar então assim toda ajuda é bem-vinda tem um vídeo que você trouxe pra gente do Natal Solidário vamos rodar a gente a gente Amém. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Você pode ajudar? Eu tenho certeza que você pode. Absoluta. Então, faça o seu movimento. Vocês viram o outro vídeo, o vídeo do Natal Sem Fome. Quantas pessoas ali participando, sendo abençoadas. Essa é a palavra que a gente acredita que vale. Abençoar vidas. A nossa missão como cristãos. Porque foi isso que Jesus nos ordenou. E a gente abençoa quando a gente ama. Quando a gente ama. O Natal Solidário, que na realidade é o nome, é a solidariedade. É a dor do outro bater em mim. E a nossa eslogan é O sorriso de uma família é a mais bela do coração de Natal. É muito bonito uma árvore, pisca-pisca. A roupa bonita, os abraços, as trocas de presente. Mas o mais bonito pra mim hoje É o sorriso de uma família. Esse vídeo é extenso. Foi mais de 400 gravações. Algumas a gente teve que ocultar por causa de alguns casos particulares. Que a gente sabe que estava lidando com pessoas Que estavam numa situação muito delicada. Mas assim, a gente tem o registro dele na íntegra. E assim, cada abraço que eu recebi. Cada, sabe, lágrima que eu vi descer. Porque teve pessoas que gritavam por causa de um chocotone. Porque você dava um chocotone e a pessoa falava que tinha pedido aquilo a Deus. E teve lugares que eu cheguei que a pessoa já tinha mandado pra outros lados. E quando eu falava que Jesus tinha mandado, eu ia até a porta dela, olhar pra mim e falar assim, Quem mandou? Jesus, a pessoa descia ao chão. E a gente, assim, viu casamento sendo restaurado. A gente viu cura. Tem milagres. Tem uma criança que a mãe não podia gerar de jeito nenhum. E de repente, agora a criança tá pra nascer. Tá com seis meses de gestação, mulher. Então assim, Deus tem feito coisas através da nossa vida. Fácil? Não é. Mas todo mundo pode fazer. Inclusive, eu tenho dado essa orientação pra quem deseja saber como pode fazer uma ação social com resultado positivo, que cause um impacto social realmente, né? E porque assim, né? Não é discurso, nem é frase de efeito. Mas quando a gente diz, Jesus mandou trazer, é porque é isso mesmo, né? Ele toca no coração da gente, ele mobiliza o coração da gente. E aí a gente vai e faz. A gente obedece. E aí a gente vai e faz. Sua palavra final, seu estímulo aí pro pessoal que tá nos assistindo. Bom, minha palavra final é o seguinte, participe de algum jeito, né? Tem essas opções, tem o Natal Solidário, tem o Projeto TECOE. Certamente, perto de onde você mora, perto de onde você está, tem famílias que estão passando por alguma necessidade. Chama o seu vizinho pra cear com você. É isso aí. Chama o seu vizinho pra participar da sua ceia de Natal. porque é a extensão da esperança, é realmente você amar na prática. Trazer isso não só pro momento do Natal, mas no caso de chamar o seu vizinho. Olha só, poxa, conta comigo durante o ano também. A gente não tem muita coisa, mas a gente junta um pouquinho e divide pra todo mundo. Seja alegria, seja esperança, seja alguma coisa material, seja algum suporte que eu posso te dar ou que eu posso receber de você. Porque o fato de eu estar te ajudando não quer dizer que eu tenha todas as respostas ou que eu possa fazer tudo, ou que eu não possa necessitar da sua ajuda, do seu apoio, do seu sorriso. Verdade. Porque a gente precisa ser um mobilizador. Tem um telefone de cor aí? Sabe qual é o telefone? Tem. Tenho o meu telefone pessoal, 99100-8229. Tem o telefone da minha esposa, também aqui do Rio de Janeiro, 97653-5255. E tem os telefones de Brasília. Esses eu ainda não sei de cor, porque são recentes. Mas vão estar no site, nas redes sociais. E você pode entrar em contato direto com a Sara e com o Cacá, perguntar do que vocês estão precisando. Qual família ainda não recebeu nada? E você que está aí em Brasília, quer um telefone, então está aí. Olha, é claro, o DDD61, né? É o 984-945527. Usa esse aí e liga lá e vê qual é a necessidade, participa e coopera. Tá bom? Obrigadíssima pela sua presença. Obrigada, Elisandra. Eu que agradeço e quem quiser entrar em contato com a gente, é só entrar nas redes sociais, fome de pão, sede de Deus. João 6,35. É isso aí. E quando a gente tem fome de pão e sede de Deus, a gente participa. Com certeza, porque ele disse que ele é a água viva que desceu do céu e o pão que está sobre a mesa. E de tudo, o que a gente quer fazer é isso daqui, é abraçar os projetos, porque eu não vou dividir com ele, nem vou somar. Quem tem visão de reino, olha para o céu e age na terra. Então, conte comigo, sou sua serva. Amém, amém. Amém, amém. Muitíssimo obrigada, queridos. Obrigada a você também. É isso aí. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e a gente termina o programa com a Marcena cantando para a gente hoje. Feliz Natal. Paz. Presos no pecado, separados da luz. Era necessário um resgate, movido por misericórdia e bondade. Deus enviou o seu filho pra nos libertar. Deixou a sua glória, o verbo carne se fez e a humanidade recebeu o rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação viu glórias. Messias, Messias, libertador. Prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou. Jesus nasceu.